Finalmente eu tô trazendo o vídeo mais esperado do meu canal, eu acho que sim. Que eu prometi há muito tempo, quando o meu canal começou, eu acho que até dezembro, sei lá. Eu prometi trazer os bonecos do Lego. Alô! Para com isso! Como é o cachorro? Ah, não, essa vez também. Nossa, quase que é. Vou colocar a santa e o pulga. Enfim, vamos começar com o caçador de Marte. Velho, ele é muito legal. Foi difícil? Não. Ah, é sorte mesmo. E a Viúva Negra aqui. Tem algumas que só vem com uma arma. Aí, assim, tem super-heróis, que às vezes não tem nada de inventar, os outros inventam. Aí, tipo o Hulk. Já colocou a arminha. Aí, minha madrasta comprou a Viúva Negra. Aí, esperei para colocar a outra arminha dela. E fica igualzinho. E fica bem parecido. E lembrando, esses não são originais, mas são melhores. Que é pecinha muito boba e cara. E são bem melhores. É o Loki, tá sem asazinha. Que cai demais. O Aquaman. Meu era favorito. Também foi um sofista prateado. O Thor. O Inga Maravilha. O Shazam, gente. Quem conhece o Shazam? Pesquisa no YouTube. É da Liga da Justiça. Wolverine. Coringa. Flash. Homem de Ferro. O Zod. Inimigo do Superman. Alguém conhece? Gavião Arqueiro. E Arqueiro Verde. Uma dessas pessoas deve ter copiado. O Hulk, igual eu falei. O Homem-Aranha. E o Tão Poderoso Batman. Então, gente. Esse foi o vídeo. Mas não acabou ainda. Vou guardar minha caixinha cheia de burquedo. Aí tem uma caixinha. Aí também tem o soldado do... Do Darth Vader. O Ultron. Também. E esse, o Gumball. Eu comprei ele em 2017. Que é um McDonald's. Aí colocou lá. Mas eu tive muita sorte. Eu não comprei ele em 2016. Eu nem sabia. Mais um McDonald's. Eu não comprei o Gumball. O velho. Tô com medo. Eu acho que todo mundo conhece o Gumball. Então, mas eu não vou mostrar a brincadeira dessa caixinha. Aí, ó. Tem esse. Goringa. Flash. De ferro. Falzão. De ferro. Hulk. De aranha. Arqueiro verde. Arqueiro. Gavião Arqueiro. E o Super Zod. Agora. Vou mostrar. Agora. Os principais bonecos. O Max Steel. Nossa. O Finn do Star Wars. Não é Finn. Que vai acabar. Alequina. 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 Até esqueci de falar o nome dele. E a única mulher, né? Só falta uma mulher maravilha. O Coringa. Charada. Electro. Homem-Areia. É... Abutre. Crossbones. Inmigo do Capitão América. E agora. Vamos para a parte de cima. Pronto. Aí tem. Hulk Buster. Caça Hulk, né? Aranha de Ferro. Homem-Formiga. Spider Knight. Que é... Que eu vou chamar ele de Homem-Aranha Ninja. Parece também, né? Pantera Negra. Homem-Aranha Ninja. Maquinário de Guerra. Homem-Aranha. Thor. Homem-De Ferro. Capitão América. Hulk. O Galvião. Falcão, né? Yondo. Senhor das Estrelas. Besouro Azul. Arqueiro. Gavião Arqueiro. Aquaman. Robin. Batman de Armadura. Flash. Antena Verde. Batman. Superman. E o Rock Team Raccoon. Do Guardiões da Galáxia. Só falta o Groot. Né? Aí eu acho que tem. O Drax também. Não sei se tem. A Gamora. Sei lá. Aí, ó. Muito colorido. Né? Aí também. Falta muito espaço aqui. Aqui. Depois eu vou tirar, né? Eu vou guardar em algum lugar. Então, esse foi o vídeo. Então. Esse foi o vídeo mostrando meus bonecos. Então. E tchau. Tchau. Tchau.